Música Tem pequenas coisas que a gente pode fazer na casa, né? Sem grandes alterações, né? No verão o calor em São Paulo está insuportável, então a gente tem que ter os tecidos mais fluidos, a gente troca as cores da casa, né? Como é que a gente faz isso sem gastar muito? É legal tirar um pouco de tapete, quando a casa tem muito tapete, para deixar ela um pouco mais fresca. Se você tem colcha em cima do sofá, também não precisa, pode tirar. Troca a flor, o tipo de flor, né? Se você tem uma flor mais fechada, uma coisa mais invernal, para uma coisa mais de verão. Também as almofadas, que é uma coisa que você não vai gastar muito, você tira aquela almofada de veludo, que é uma coisa que esquenta, e coloca um algodãozinho, uma coisa assim, entendeu? Você amarra a cortina, deixa as janelas abertas. Na cozinha também, você pode deixar mais as frutas aparentes, jarras de água com gelo, aromatizadas na geladeira. Guarda um pouco dos objetos, deixa um pouco mais limpa com a sala. Então, assim, na mesa, tira um pouco de coisa, põe só um vasinho de flor. Até mesmo as artificiais, que hoje em dia, nós tínhamos aquele preconceito, né, antigamente das plantas artificiais, mas hoje em dia tem umas super bem feitas, que são legais. Eu acho que a estação do verão, da primavera, pede muita flor no ambiente. Tudo isso para aleijar mais a sua casa e você ter mais conforto dentro do ambiente que você vive.